O que que eu faço? O que que eu faço? No processo terapêutico A gente não fala dessas coisas De pecado e tudo mais Na Academia Grisola de Desenvolvimento Eu falo mais abertamente sobre essas questões Porque são aulas, né? Então eu trago conhecimento Quando você quer Entender mais Procure por conhecimento Estude, peça ajuda do Espírito Santo de Deus É Eu fiz até uns vídeos polêmicos que até Viralizaram também Que eu falei exatamente sobre isso, não sei se o senhor ouviu Não se trata Não se trata pecado com terapia Eu falei sobre isso Por que não? Com pecado, porque não dá Pecado você tem que se arrepender E ponto Você tem que se arrepender Eu não gosto de usar a palavra tem que Mas nesse modo Não tem pra onde correr É necessário arrependimento Né? É só que Pra tratar o pecado Às vezes vai precisar de terapia Porque Às vezes tem uma Uma condição emocional Na alma Na ferida da alma Dessa pessoa Que leva ela A ter comportamentos Pecaminosos Na verdade Eu tô no bloqueio Se a gente for olhar De um modo espiritual Aqui agora Vamos tirar aqui a parte da terapia Da psicanálise Vamos olhar só de modo espiritual Então Todo bloqueio Se transforma num pecado Porque o bloqueio Às vezes ele vai te levar Pra um lugar de desobediência E desobedecer a Deus É pecado Às vezes uma vergonha Uma atividade Uma necessidade de aprovação Uma inferioridade Uma incapacidade Às vezes Deus E vai depender também Do nível De sensibilidade De conhecimento espiritual De entendimento Da palavra Do 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 Tanto que essa pessoa É góispe Ou ela mergulha De fato no evangelho Pra ter essa consciência Porque Hoje infelizmente A gente tem um evangelho Pregado assim Muito superficialmente Que não traz Essa clareza Essa consciência De pecado E a melhor coisa que tem Gente, a melhor coisa que tem É você se arrepender Do teu pecado É bom demais Quando você rasga O teu orgulho Eu ensino muito isso Na academia Vocês estão passando Por dificuldades emocionais E estão vendo Situações que estão Se repetindo Repetindo, repetindo Muito na tua vida E você percebe Um orgulho Você percebe Essas questões De incapacidade De insuficiência Trate isso emocionalmente Mas vá pro teu secreto Com Deus E fala Senhor Eu submeto isso Isso, isso, isso Isso, isso, a ti Ai, eu não consigo Perdoar fulano Espírito Santo Convence o meu coração Do pecado Da justiça Do juízo É isso que a tua palavra Tá falando Faça isso em mim Eu abro a porta Pro senhor Às vezes a gente Precisa falar Como é que a gente fala? Falar rasgado mesmo Espírito Santo Eu não estou conseguindo Entra aqui E isso acelera também O teu processo de cura Emocional Então na academia Não fala só Na parte mental Emocional Tem muita coisa espiritual Muita coisa espiritual Eu falo tudo Hoje a gente tem um curso De desconstrução 30D Que é um desafio De 30 dias Que eu recomendo Assistir 30 dias Assis 30 dias Uma aula por dia E essas aulas Elas tem exercícios Essa primeira parte Da academia Ela é puramente Emocional Comportamental Vamos botar assim Uns 70% Emocional Comportamental 30% espiritual E aí depois A gente entrou Em outro curso Que é de identidade Esse aqui é 90% espiritual 10% comportamental Que aí eu falo Sobre quem nós somos Em Cristo Sobre a realidade Da nova criação O que Jesus veio Trazer pra nós Não somente A justificação Dos pecados Mas uma nova vida Porque quando você Não entende isso Você fica muito Aprisionada Nas dores Também Nos traumas Quando você entende Quem você é em Cristo Quando você ativa Sua identidade Você entende Que Jesus Ele veio Eu vim pra trazer vida E vida em abundância Não somente A justificação Do pecado Porque Às vezes na igreja A gente fica muito Preso a essa parte Somente Nós não somos dignos Nós não somos merecedores Somos pecadores Somos mesmo Só que o sangue De Jesus nos purifica E a partir disso Eu tenho A própria vida de Deus A Zoe A própria vida de Deus Então lá Nesse curso de identidade A gente fala muito Sobre Zoe E agora a gente vai entrar Num curso sobre libertação E aí vai ser Uma imersão Dentro do mundo espiritual A gente vai ter Ensinamento Sobre libertação E vamos fazer Sessões de libertação Mesmo E depois a gente vai Começar em outros cursos A gente vai falar Sobre feminilidade Sobre Casamento Sobre Vida profissional De tudo um pouco Vai ter lá na academia Interessante né Que vai falar de tudo né Emocional Espiritual Ajunta tudo Nós falamos também Com temor De falar sobre isso E isso é uma coisa Que eu até tenho pedido Mais discernimento De Deus Porque Tem uma Tem Nem todas as teologias Concordam né Que o cristão Ele pode ficar Possesso Alguns não Alguns não concordam Alguns não acreditam E faz sentido Eu entendo Do ponto de vista De que De que Eles defendem Que a pessoa Que fica possessa Ela não recebeu A salvação Ainda não recebeu Essa nova vida né Eu confesso Que eu tenho pedido Discernimento Para o Espírito Santo Mas o que eu penso Assim Eu penso o seguinte Cara Para mim não é relevante Dizer se a pessoa Ela é salva Ou se ela não é Ah essa pessoa aqui Se ela está possessa Ela não foi salva Para mim isso não é relevante Ela acredita em Jesus Ela está exercendo Ali um chamado O que eu posso fazer Para contribuir Para que essa pessoa Aprofunde E alcance mais vidas Eu não sou muito ligada Nessas questões teológicas Assim não Eu peço até Para o Espírito Santo Me dizer Senhor é para eu Me fundamentar Um pouco mais nisso Né Mas Sim eu vejo Líderes Que Passaram por Processos intensos Depois do podcast Eu atendi Alguns líderes Que passaram por Libertação Eu Eu fiz a libertação Neles no final Não faço isso com todo mundo Eu faço só quando o Espírito Santo Fala Milena Ora Quando o Espírito Santo Toca no meu coração Eu falo Olha Quando a pessoa já vem Trazendo muito assunto espiritual Olha Milena Eu vejo que tem uma coisa espiritual Porque tem gente Que já chega na sessão E fala assim Milena Olha só Eu estou passando por isso Por isso Por isso Por isso Eu vi lá o podcast Você falando um negócio espiritual Eu acho que é espiritual Me ajuda Pelo amor de Deus Então já tem gente Que chega assim E aí a gente trabalha ali E o emocional Está vendo? Essa questão aqui Do teu passado Aqui tem uma ferida aberta Enfim A gente traz clareza Depois a gente vai E ora Então tem gente Que tem aquela libertação Mais 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 zen De chorar E tudo mais E bucejar Mas tem gente Que tem aquela libertação Que vomita Que manifesta mesmo Que se contorce É complicado É complicado Mas o nome de Jesus Ele cura Ele salva Ele liberta E quanto mais entendimento Você tem da tua Da tua identidade Quanto mais você abre mão Do orgulho Que te Isso daqui Continua batendo na mesma tecla A questão do orgulho Muita gente chega e fala Milena Eu não tinha percebido Quanto que eu era orgulhosa E aí o orgulho Ele impede Às vezes um pastor Principalmente um pastor Ou um líder espiritual De encontrar essa libertação Aí a gente vai discutir Ah, foi salvo? Não foi salvo? Não sei Não sou Espírito Santo Então teve líderes Que precisou de libertação Teve Teve Tá vendo? Acontece o seguinte Eu falei isso No primeiro poder Primeiro que eu fiz com ela Que é o número 33 Que vai estar aqui No segundo link Aqui embaixo Quem não assistiu Que eu dei um exemplo lá E o pessoal discordou Do meu exemplo Que eu disse Que a casa tem vários cômodos Sim, sim E aí eu dei esse exemplo lá Que vai iluminando Iluminou a cozinha Iluminou a sala E às vezes lá no porãozinho Tá indo escuro Tá lá sujo Eu dei esse exemplo Porque a nossa alma É muito grande Eu acredito dessa forma também Eu vejo dessa forma Vê assim também, né? Que aí vai iluminando E é esse processo de cura E de libertação A palavra sozo A palavra cura Tua fé te curou Jesus quando falava Tua fé te curou Quer dizer sozo E sozo quer dizer Libertação, cura e restauração Então é um processo Eu creio nisso No processo Você crê também No processo Eu creio no processo Existem casos Onde parece que O processo daquela pessoa Foi mais acelerado O que eu acredito? Eu acredito Que aquela pessoa Por algum motivo Não me interessa Descobrir qual é Mas por algum motivo Essa pessoa teve Um acesso A uma consciência Mais elevada Mais profunda Do sacrifício de Cristo Da identidade dela E tem pessoas Que por N questões Por questões da alma Cara, na maioria das vezes É orgulho Orgulho, soberba Vaidade Não quer abrir mão De determinadas Literalmente De perdões Que precisam ser liberados Às vezes não lembra Tem gente que aconteceu isso Teve um caso Eu não vou contar Esse caso Porque é de uma mentorada minha Mas ela não lembrava E aí quando eu falei Uma coisa específica Ela manifestou E manifestou mesmo Aí eu fiquei assim Espírito Santo O que que é isso? Aí eu Fiquei assim Eu chamei ela Que eu Expulsava, expulsava, expulsava Aí eu chamei ela de volta Fulana, volta Aí eu perguntei pra ela É Tem algum perdão Que você precisa liberar ainda? Não, Milena Já falei tudo Já falei Então vamos orar Pra que Pro Espírito Santo Falar Aí eu orei Aí veio um negócio Na minha mente Eu falei Tal coisa O que que tu acha? Aí ela Não, Milena Acho que não Aí eu falei Vamos orar de novo Aí eu orei de novo Eu falei Senhor, faz ela lembrar Em nome de Jesus Espírito Santo Traz a memória Aí ela lembrou De uma situação Que aconteceu Que ela viveu Quando era adolescente Aí O Espírito Santo É isso Você ficou no meu espírito? Isso daqui Não se explica Gente Isso daqui Não se explica Você vive Você acessa Milena Como é que é isso? Como é que faz? O passo a passo Pra ter isso É a tua vida com Deus É tu e o Espírito Santo Exatamente É a tua busca E aí a gente orou Aí eu orei de novo Ela manifestou de novo Forte Aí eu falei Caraca Aí eu chamei ela de novo Aí eu conversei com ela Falei Olha Foi um negócio assim Tão pesado Eu não sei se ela Tava consciente Ou não tava Porque foi assim Bem profundo Eu falei Olha Faz o seguinte Conversa com Deus Faz um jejum Sobre isso Que você lembrou hoje Faz um jejum Prolongado Fala com o Senhor Pra conversar contigo Na tua alma Pra fazer um desligamento Disso que aconteceu No passado E E aí eu dei Esse direcionamento Pra ela Aí agora Ela tá na academia E tá sendo acompanhada Mais profundamente Tem outros testemunhos Também Ela Milena Já percebi isso Já mudei assim Na minha casa Na igreja também Tô percebendo Tais coisas Consegui pedir perdão Pra uma irmã Que teve um problema lá Então É de glória em glória É de glória em glória Tchau 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 Tchau